Eu tô na pior Toma! Já Tirei performances com todos os outros Pera aí na vai Teu tipo, tem que ser descrito Tem que ser descrito? Sei lá, pode ser Nunca já no céu acha que eu tô mal Estudiu, tô na piva Lembra daquelas a vida peste Tomei demais, tô em pica Porque na timbada o que te conhece Quer ser pra lá, troca no palco Pra lembrar daquelas amigas bestes Que eu fui demais, que eu fui demais Pra lembrar daquelas amigas bestes Que eu fui demais, que eu fui demais